Dois adolescentes encapuzados mataram oito pessoas, feriram ao menos 17 e cometeram suicídio em seguida em Suzano, em São Paulo, na manhã de hoje. A maioria das vítimas são estudantes e morreram dentro da escola estadual Raul Brasil. O ataque ocorreu por volta das nove e meia desta quarta-feira. Os atiradores e as vítimas ainda não foram identificados. 17 feridos foram levados ao hospital e a polícia diz que os atiradores são ex-alunos da escola. Ainda não se sabe o motivo do ataque. Uma testemunha diz que viu um deles com arma de fogo e outro com uma faca. A PM encontrou no local armas, arco e flecha, objetos que parecem ser coquetéis molotov e uma mala com fios. Houve outra ocorrência com arma de fogo perto da escola, antes do ataque, mas a PM ainda não sabe se há relação entre os casos. O governador e outras autoridades estão a caminho de Suzano.